Jovem empreendedor, isso é que faz o trabalho incansável desses dois. Doutor José Elias, fechando com chave de ouro praticamente 2018, né? Graças a Deus, hoje especialmente um dia muito feliz, porque teve o forró dos idosos, teve a feira dos empreendedores, a do Zé Nogueira, e a feira dos empreendedores aqui do Granja, do Sebastião Granja. Eu quero cumprimentar a secretária de educação, as diretoras, as professoras, pelo carinho e dedicação com que organizaram este evento. Eu estou saindo aqui com uma sacola cheia de coisas compradas na feira, e muito gostoso, muito gostosa, as duas reimas que ofereceram. Além de outros produtos como esse que eu comprei, mas muito bonito a organização. Eu pergunto, Zé, uma tarde desta, aonde tantas crianças, tantos adolescentes estariam, não tivessem uma atração dentro da escola. Daí a razão pela qual o nosso ensino não se limita apenas ao ensino curricular, de aprender as matérias didáticas. Ele se amplia para o teatro, a música, o esporte e o empreendedorismo também. Vem aqui para fazer essa feira, o mundo tiver de aprender a fazer troco, vender, comprar, comprar a massa, o açúcar, o produto, fazer o biscoito. E também como vender aqui. Isso ajuda as crianças a tomar iniciativa, a ter a ideia de negócio, a ter a ideia de relacionamento, de confiabilidade uns com os outros. Porque se não for de confiança, não pode entregar o dinheiro para ele. Então os colegas só entregam o dinheiro, só está no caixa aquele colega que merece a confiança de todos. Só está entregando o biscoito quem está com a mão limpinha, quem está uniformizadinho, organizadinho. Portanto, os meus parabéns à secretária e a todas as diretoras que empreenderam este evento. Doutora, um trabalho excelente, com o recurso da Prefeitura, auxílio da assistência social, fazendo um excelente trabalho. Perfeitamente. É uma exigência do prefeito José Elias de estarmos preparando o jovem de Aragaça para o mundo. E essa é uma extensão da educação. É a educação, é o ensinamento, é o conhecimento fora da sala de aula. Como bem colocou o prefeito, é a oportunidade de estarem aprendendo a economia sobre a economia. O que não deixa, Zé, de ser também a prática da parte teórica. Aqui eles têm aula de matemática. Quando troca-se, quando devolve um troco, é aula de matemática. Quando vai a um supermercado, quando monta um alimento, é aula de física, é aula de química. Portanto, é o conhecimento fora da sala de aula, de forma gostosa, preparando para o futuro. E, claro, essa é a intenção da Prefeitura, é a intenção da Secretaria Municipal de Aragarças, através do nosso prefeito, de estarmos preparando os nossos jovens. E hoje é uma darde de festa, porque foi concretizado esse trabalho dos professores, e aqui em especial a diretora Gisele. Aproveitando que estamos chegando ao final do ano, para desejar a toda a Aragarcense um feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muitas bênçãos e muita paz, se Deus quiser. Meu caro Zé, Zé Prego, você como cidadão Aragarcense, eu quero que seja portador de um abraço fraternal, sincero, cordial, a toda a família de Aragarça. Você, como meu amigo, vai ser o portador do meu abraço a toda a família Aragarcense, às quais eu desejo um feliz Natal e um ano novo cheio de alegria, de felicidade, de saúde para todos nós. Muito obrigado e um velho para o meu abraço.